Show! Pombão, pombãozinho pequenininho e uma fé pipiu, né? Hoje vamos pra soltura, beleza? Assim é T88 T88, aí estão assinadinhos os dois, aí estão os dois assinadinhos T88 e Z60, certo? Já são 7 e 13 da manhã, hoje é quinta-feira, soltura Solta os bichão! Ah, mas fica curto pra cá, então que dá não Já é lá nas casas Aí, soltura aí, show de bola Cozinha nova aí Se ajeitando pra cair no mundo, na tirinha aqui no Paú E... Olha as quebradas como é bonita aí, ó Serra do Zanduvala aí agora, quando tiver nada Não sei se não tá entendendo não Olha o açuzão lá aí, ó Show, papai A barragem lá, a barragem, que é a barragem A de 8,5 Beleza? Dependente não, esse é a amostra Beleza? Tchau e obrigado! E aí E aí E aí